Olá no ar mais um Palavra de Honra ao vivo aqui de Cachoeiro de Itapemirim para todo o Espírito Santo. Muito obrigado por sua companhia. Daqui a pouco ao vivo aqui no Palavra de Honra nós vamos conversar com o economista que vai traçar o verdadeiro cenário da economia aqui no Espírito Santo e no Brasil. Há motivo para a gente ficar preocupado? Será que haverá mais demissões? O que é que vem por aí na palavra de quem entende do assunto vai falar sobre a nossa economia. Será que é hora de investir, comprar, gastar o dinheiro que está reservado ou não? Já já o economista Vitor Pontes vai falar com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no Palavra de Honra. Para começar, vem comigo aqui, vamos falar do caso da Letícia de 14 anos. É a primeira notícia, chegou agora há pouco essa notícia para a gente. Foi encontrada a Letícia, estava desaparecida lá na cidade de Marataís. Pode botar na tela cheia aí, Diego. A Letícia tem 14 anos e desde segunda-feira ela estava desaparecida. A família desesperada, a polícia se viu atrás investigando, mesmo com todas as limitações, mas a polícia, o delegado, o doutor Renato, também conversei com ele agora há pouco. E conversei agora há pouco com o pai da Letícia, o Ronildo. Ele disse que a menina foi encontrada em companhia de um rapaz no estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, ela deve ter ido atrás de algum amor conhecido pela internet, até porque a rede social dela, o Facebook dela estava com todas as mensagens deletadas. Felizmente, a Letícia foi encontrada no estado do Rio, aí em companhia de um rapaz. Segundo, pode cortar para cá, Diego, segundo que o pai da Letícia comentou comigo agora há pouco por telefone, ela está sendo aguardada com esse rapaz, a vinda dela para Marataíses para sexto ou sábado agora. A gente vai acompanhar, a gente vai tentar trazer todos os detalhes para você aqui. Felizmente, um caso resolvido, né? E em pouco tempo, aí de desaparecimento. Vamos torcer para que esteja tudo bem, ok? Seguindo palavra de honra, vamos falar agora sobre os benefícios da ecoterapia. Olha, muitas pessoas, principalmente crianças portadoras de necessidades especiais, deficientes físicos, encontram na ecoterapia, aí uma facilidade para a sua reabilitação. Por isso, é tão importante essa terapia com animais, com cavalos, né? A integração com o animal, isso faz um bem danado para as crianças. E a gente vai mostrar para você uma matéria muito legal agora, que fala dos benefícios da ecoterapia. Na tela do Palavra agora. Como no desenho animado favorito, Eduardo coloca o chapéu e logo se transforma num verdadeiro cowboy, capaz de enfrentar qualquer desafio. É em cima do cavalo que este menino de apenas 3 anos aprende a lidar com a deficiência. A paralisia do Eduardo, ela é toda motora. O cognitivo dele é intacto, mas a destreza para escrever, mas principalmente o andar, né? O controle do quadril, a musculatura, que não tem todo o fortalecimento que precisa para a parte motora funcionar bem. Assim que monta, o pequeno já toma as rédeas. As posições vão se alternando durante o passeio. Movimentos diferentes são trabalhados. Ele abre os braços, levanta as mãos bem alto, cavalga de costas e até deitado. Tudo isso sem perder o equilíbrio. Manda até um tchauzinho para a câmera. Dudu, você gosta de andar de cavalo? Sim. Sim. É legal. É legal? Sim. A postura do Eduardo melhorou muito. A marcha do cavalo é uma marcha muito própria à marcha do humano, que isso ajuda muito. O Eduardo é uma pessoa expansiva e o cavalo sempre ajuda, né? Os profissionais aqui, ele adora todo mundo, sempre ajuda muito. A ecoterapia é um trabalho complementar que utiliza cavalos no tratamento de deficiências mentais, físicas e sociais em qualquer idade. O grande lance é que a marcha do cavalo é muito parecida com o andar do ser humano, o que além de corrigir a postura, ajuda a melhorar a interação social e autoestima. Ajuda essas pessoas a superar limites. A gente tem até paciente aqui com timidez na escola, criança com tendência a isolamento. Então, a equipe também está preparada para receber esse tipo de criança, né? Ele se organiza, ele vai ter um contato realmente com o meio animal, né? Então, afetividade e por aí vai. Quando você monta o cavalo, você tem que acertar a postura do pé, joelho, quadril, ombro, pescoço e cabeça, igual você está no cavalo. Tem que segurar firme com a coluna ereta, né? Seguindo o movimento do cavalo, acompanhar o movimento do cavalo. E aí o Thiago já pode dar partida ali? Pode, pode. Na hora que ela sai, é difícil segurar, né? Porque o corpo fica para trás, tem que equilibrar. E ela vai andando, a gente vai... tem que continuar segurando. Tem que continuar equilibrando e é bem difícil. O que o Eduardo fez de soltar os braços, igual eu estou fazendo agora, é realmente bem difícil, ainda mais para uma criança que tem paralisia cerebral. A clínica na Serra oferece a ecoterapia há oito anos e os resultados impressionam. Daniel é autista, tem problemas de postura e principalmente dificuldades para se relacionar com outras crianças. A terapia com cavalos vem transformando a vida do menino. Até atividades simples do dia a dia, ele já é capaz de realizar. A gente comemora as pequenas vitórias. Aquilo que para as outras mães é extremamente comum, né? Ah, hoje meu filho esquece como a banana e comeu. Para a gente é motivo de soltar fogos, né? Para começar, uns beijinhos. Com a ajuda da princesa, Daniel se solta, conversa, se movimenta e até arrisca umas cestas. Depois, ele mesmo guia. E até sobra tempo para um carinho. Afinal, a princesa merece. Se comportou muito bem. Passo a passo, animal e paciente desenvolvem novos potenciais. Para quem já nasceu enfrentando tantas dificuldades, abrir um grande sorriso já é uma vitória. Que coisa linda essas crianças. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a Fernanda Batista aí, olha, que se revelou uma excelente Amazônia. Parabéns a Fernanda. Olha, quem passa aqui na BR-101, próximo a Rio Novo do Sul, ali em frente a Rio Novo, com certeza já prestou atenção numa capelinha que tem lá no alto do morro, né? E é antiga, é histórica. E eu e Edith Vanina passamos ali e fomos lá saber a história dessa capelinha. Afinal de contas, que capelinha é essa? Por que ela existe lá? E qual é a santa que deu nome à capelinha? Agora, no Palavra de Honra, Rio Novo do Sul. Ela é pequena, mas muito acolhedora. A bela capelinha de Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, conta boa parte da história do município. Essa capela, ela foi construída no final do século XIX, nas terras pertencentes a Maria Drummond. Era uma senhora mineira que veio radicar-se em Rio Novo. Essa construção, a estrutura dela, a base, você pode ver que ela é bem larga, né? Foi construída com pedras e óleo de baleia. E suas telhas, bem como a imagem de Nossa Senhora, vieram da França. Essa capelinha foi toda reformada, mantendo boa parte das características originais. Hoje, pertencente a uma comunidade católica, tem missas e casamentos semanalmente. Que dias e horários tem celebração aqui na igreja de Nossa Senhora da Penha, aqui em Rio Novo? Hoje, domingo, às oito da manhã. E as missas é de mês a mês, às sete da noite. Agora, tem casamento aqui também, né? Tem casamento também. Muitas pessoas casam aqui. Mas é na imagem de Nossa Senhora da Penha que há uma grande diferença das demais reproduções da santa. É uma das três do país. Uma está em Vitória, outra no Irajá, no Rio de Janeiro. E essa, conforme registros que nós sabemos, encontra-se aqui na nossa comunidade, na nossa capela. Este jacaré é a revelação do milagre de Nossa Senhora da Penha, segundo os devotos. Mediante um camponês que estava em um determinado lugar, ele invocou a Nossa Senhora e tinha uma cobra que ia mordê-lo. Aí, a Nossa Senhora, junto, fez o milagre e apareceu um jacaré que mordeu e matou a cobra. Por isso, o jacaré junto à imagem de Nossa Senhora. Trata-se de uma construção de valor histórico inestimável para Rio Novo do Sul. Para a gente, não só que goste da cultura, da religiosidade, é importante que é um marco que registra, né? Que fica para a gente e para as novas gerações. Para se ter ideia da fortaleza desta construção, a parede e a espessura tem aproximadamente meio metro. Foi construída com pedra e óleo de baleia. Depois, com as novas normas da Igreja Católica, o Santíssimo teve que ser retirado aqui do altar e levado para o fundo, onde diariamente as pessoas vêm em busca de paz, oração e que seus milagres sejam atendidos. Todo esse acervo histórico de Rio Novo do Sul está sendo compilado por este pesquisador, que há oito anos está montando um acervo para um projeto de um livro ou uma exposição. A história do município está no anonimato, né? Mas a gente precisa tirar disso e mostrar, levar até o povo e mostrar que Rio Novo tem bastantes histórias interessantes, bastantes causas. Muita gente fez história aqui, né? Muitas famílias fizeram a cidade crescer, né? Ah, sim, com certeza. Tem várias famílias aqui de Rio Novo, famílias tradicionais, né? Que também luta, né? E manter também algumas casas, né? Fotos, objetos, né? Para que essa história não se perca, né? Nós vamos a um breve intervalo já já, ao vivo aqui no programa. O economista Vitor Fontes vai traçar o verdadeiro cenário da economia capixaba e brasileira. Não saia daí, eu volto rapidinho. Ao vivo de Cachoeiro para todo o Espírito Santo, este é o Palabra de Honra. Boa noite para você e boa noite para o nosso convidado, o economista Vitor Fontes, que também é professor universitário, consultor e vai falar com a gente sobre o verdadeiro cenário da economia capixaba e brasileira. Vitor, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. É o momento da gente ligar o sinal de alerta mesmo, né? Essa história toda aí da economia, de recessão, isso é verdade? Eu acho que... Boa noite a todos. Eu acho que 2014 foi o ano do sinal amarelo. 2015, já estamos no sinal vermelho. A economia, ela entrou numa história, num histórico recessivo muito grande. A gente tem tido quedas nas produções, desemprego em grandes indústrias automobilísticas, queda de investimento, fuga de capitais, a gente tem muito dólar saindo do país agora. Então, todo esse cenário tem pesado muito em desfavor ao Brasil. Bom, vamos falar de cada item desse aí. Vamos falar primeiro das demissões. Ainda há risco de grandes corporações, grandes organizações demitirem? A própria Volkswagen já demitiu alguns essa semana. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, ele disse que isso é um caso pontual, eu não acredito nisso, eu acredito que isso daí é o primeiro caso, seria só a ponta do iceberg, porque o consumo, a venda de carros novos caiu muito. E ainda mais agora, na virada do ano, a gente teve a queda, o final da queda do IPI. O IPI voltou aos níveis normais dele, isso daí vai dar mais uma freada, que já vinha sendo freado o consumo de carros. Então, eu acredito que isso daí vai ser mais um motivo para diminuir a compra de carros novos. Pode até aquecer o mercado de usados, mas a gente não sabe como vai ser por conta dos financiamentos. A gente não sabe como vão ser as linhas de crédito esse ano. Então, esse não é o momento de investir, por exemplo, trocar de carro, investir em imóveis, não seria exatamente agora, esse primeiro semestre aí? Só se conseguir um bom preço no carro à vista e tiver como pagar à vista. Caso contrário, não entre em financiamentos, porque os limites, as restrições de crédito podem vir e podem atrapalhar até o orçamento para frente. Agora, tem consumidor que está animado com a redução do IPI do eletrodoméstico, está aquecendo o mercado. Isso também é melhor economizar, é melhor não ir às compras agora? Olha, para eletrodoméstico, uma televisão, uma geladeira, um smartphone, isso daí a gente compra, é o tipo de compra que a gente faz, a gente não sacrifica um percentual muito grande do nosso orçamento e com isso a gente consegue, mesmo que tenha algum revés financeiro, a gente consegue ir bancando aquilo. Agora, um carro ou não, um carro chega a compreender 30%, 40% do orçamento. Então, se eu atrasar uma, já fica difícil de pagar a segunda, fora juros e multas. Então, assim, eu acredito muito nessa indústria de bens de consumo duráveis, geladeiras, fogões, freezers, smartphones, televisores, esse tipo de consumo, que é um consumo que é pontual, se eu comprar e não pagar, o calote geral vai ser pequeno, não é a mesma coisa de um carro de 30, 40 mil, uma televisão hoje custa no máximo 2 mil, uma televisão mais de ponta. Então, assim, são produtos que vendem e não dão uma repercussão muito negativa quando não compram. Nem para quem compra e nem para o comerciante. Exatamente, a gente não tem um caso negativo nem para o comerciante e nem para o próprio consumidor. Agora, a mola que move a economia aqui do sul do estado é o marmo e granito, né? Como é que está essa questão? Já que você está falando que o dólar está saindo do Brasil, o setor vive de exportações, e aí? Olha, para o setor de marmo e granito, para o setor que vive de exportação, pode ser até um ano bom. Porque como a gente está tendo uma fuga muito grande de capitais... Tem uma luz no final do túnel. É, é. Talvez a gente, para o Espírito Santo aqui, a gente esteja um pouco iluminado por conta disso. Como a gente tem muito dólar saindo, a tendência da cotação do dólar é subir. Hoje caiu um pouquinho a cotação dele, está no menor nível do último mês. A tendência será que é aumentar mais ainda? A tendência, todos os economistas estão dizendo que é de chegar a 3, alguns falam de chegar a 3,20. Então, isso para exportação é muito bom, porque eu vou conseguir vender o meu produto lá e receber mais reais em troca. Se eu tenho uma mercadoria que vale 100 dólares aqui, hoje eu vou receber 200 e poucos reais, 270 reais por ela. Se for o dólar a 3,20, eu vou receber 320. Então, eu tenho aí 50 reais a mais em uma mercadoria. Então, isso daí é muito incentivador para o mercado externo, principalmente no nosso caso aqui para mármore e granito. Agora, tem um outro assunto aí que está dando um borburinho geral no Brasil, que o ministro da Fazenda do Governo Federal anunciou um reajuste aí nos impostos. Isso é aumento. Me traduz isso para a gente, Vitor. Olha, tem muita gente falando que o governo está para lançar um pacote de maldades. Isso daí a gente vê as manchetes na internet ou nos jornais toda hora. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio, um pacote de maldades, vai ter aumento de impostos. O ministro até agora só falou em ajustes de impostos. Agora, que tipo de ajuste a gente não sabe. Um dos tipos é, por exemplo, uma pessoa que tem uma oficina mecânica. Uma oficina mecânica, que é um prestador de serviço, ele tem uma margem de lucro mais alta do que um comércio que compra para revender. A tributação é quase a mesma, então é uma tributação muito baixa. A pessoa física se reveste de pessoa jurídica para pagar menos imposto de renda. Legalmente, não tem nada de legal nisso. Daí a gente chama de elisão fiscal. É legítimo. É legítimo, está na lei, não tem nada de legal. Ele está querendo rever justamente essa tributação. Ou seja, os prestadores de serviço pagarem mais imposto. É uma coisa que vai ficar difícil da gente... Como ele não anunciou ainda, fica muita especulação. Não, isso vai depender de consultas públicas. Com certeza o Congresso vai questionar. Porque a situação está indo. O Simples Nacional demorou muito tempo para vingar. Agora, na virada do ano, agora a gente teve a inclusão de novos setores, inclusive de prestadores de serviço. Então o governo trabalhou tanto tempo para fazer uma coisa redondinha e agora já começa a encontrar arestas onde não tem. Bom, no caso do governador Paulo Artung, que cortou todos os investimentos, projetos, enfim, contratos, parou tudo. Isso é um bom sinal. E ainda tem a questão do relacionamento dele com o governo federal, né? Sim. Eu acho que o governador está agindo com precaução. Ele sempre age com muita precaução, muito prevenido. Ele não sabe como está a situação do Estado. Ele agora está começando a fazer os levantamentos. Tomar pé da situação. Tomar pé da situação. A gente não sabe como está. Então eu acredito assim, a primeira coisa, corta tudo. Corta cafezinho. Para tudo. Corta tudo. Para tudo. Não vou investir nada. Vamos tomar pé da situação, ver o que o governo tem de caixa, como está a arrecadação, se a arrecadação está comprometida ou não. E aí sim começar a tomar decisões. É um... Quando ele fez os outros dois governos dele, ficou oito anos governando o Estado, ele foi um governador que incentivou muito o crescimento do Estado. Eu torço para que faça a mesma coisa. Apesar, Ramon, do nosso Estado já crescer mais do que a média nacional há muito tempo. Foi noticiado aqui, nós falamos do PIB, enfim, o crescimento foi maior do que a média nacional. Sim, sim. O Espírito Santo, ele todo ano... Mas e esse relacionamento? Porque ele é oposição do governo federal. É. Hoje tem essa questão. Hoje ele é oposição. Ele já não é mais situação. Talvez isso daí possa atrapalhar um pouco essa vinda de recursos federais para cá. Mas nada de absurdo, né? Eu acredito assim, o Espírito Santo é um Estado pequeno, é um Estado que ele é gerenciável, é um Estado que, acima de tudo, ele é viável, ele é sustentável. Falta ganhar dinheiro com turismo? Falta ganhar dinheiro com turismo. Seria uma vertente aí para a gente... Sim, a gente tem praias lindas, a gente tem montanha, a gente tem tudo aqui em 60 quilômetros, a gente vai da montanha na praia. Vitor, vamos aproveitar os minutos finais aqui da entrevista e falar diretamente para o empresário. O que o empresário, em geral, que dica que o economista dá para o empresário capixaba? É um ano que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Investimento esse ano vai ser muito difícil, porque a gente não sabe como vão se comportar as taxas de juros daqui para frente. Então, não adiantava, por exemplo, ter uma linha boa de crédito hoje no banco. Será que eu vou conseguir manter essa linha de crédito? Será que eu estou usando isso daí para investir e ter um retorno maior? Ou só estou fazendo isso daí para manter o meu giro? Então, assim, são situações que têm que ser analisadas individualmente, mas evitar pegar dinheiro para o dia a dia da empresa. Ah, não, eu quero que a minha empresa cresça 20% esse ano. Vou financiar esse crescimento, daqui a um ano, em vez dela faturar 100, ela vai estar faturando 120. E com isso eu vou poder pagar esse financiamento. E não pegar, ah, não, eu estou devendo hoje no cheque especial, pego um capital de giro, cubro aqui, depois daqui eu tenho a folha de pagamento, uso o cheque especial de novo, tentar se planejar para evitar esse tipo de coisa. E o cidadão, hein? Como é que faz para sair da dívida, por exemplo, o cartão de crédito? Dá para trocar por um dinheiro mais barato? O cartão de crédito, a lógica é praticamente a mesma. O grande vilão da economia nossa. É, o grande vilão é o cartão de crédito e depois o cheque especial. A gente tem que analisar da seguinte forma, o cartão de crédito, ele é um mal necessário, ou um bem necessário. Hoje você viaja, você não carrega dinheiro mais, você leva cartão e vai passando. É segurança, é fim, praticidade, muito mais. É segurança, tudo perdeu ali, você liga para o administrador e bloqueia. Então a gente tem que usar cada vez mais o cartão, mas com consciência. O bom é usar cartão de débito, mas não é toda vez que a gente consegue. Agora, a dica é tentar diminuir quem estiver devendo ao cartão. Se já chegou ao ponto de estar negativado, já estou com o nome no SPC Serasa. Põe a faca no pescoço da administradora. Não tenho condição de pagar, sua dívida é impagável, vou entrar na justiça. Joga pesado. Fala assim, não tenho condição. É negociar mesmo. É negociar, mas negociar mais pesado do que aquela simples negociação que a pessoa liga. Ah, não, vou negociar, dividir isso daí em 20 vezes, não sei o quê. Porque a dúvida pode procurar um Procon, um profissional. Claro, claro, Procon tá aí. Quem não tem condição de contratar um advogado. Sim, sim, Procon tá aí, é. Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz a novação da dívida. Eu tenho uma dívida de 7 mil no cartão, aí eu vou e refinancio ela em 20 parcelas de 700. Ou seja, ela dobrou sem eu perceber. Ah, não, 700 eu consigo pagar. Por quanto tempo? Aí você vai e volta aquela dívida de novo. Vitor, esse assunto rende horas de discussão. Você volta aqui para falar um pouco mais de dívida pessoal, pode ser? Claro, claro. E dívida empresarial também. Eu vou falar de dívida de empresa, que teve que ter muita empresa preocupada. Obrigado pela sua presença, sucesso em 2015, tá? Eu que agradeço. Vamos agora a um breve intervalo. Já, já, o balanço da operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar aqui em Cachoeiro, já, já, aqui no Palavra de Honra. A gente volta rapidinho. Atenção, a Polícia Civil e Militar estão fechando o cerco junto aos traficantes, a bandidagem e mais uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar aqui em Cachoeiro. Hoje resultou na apreensão de armas, drogas e o Samuel de Fraga acompanhou a operação e traz para a gente esse balanço, o fechamento. Hoje de manhã aqui em Cachoeiro, o que que aconteceu? Na tela do Palavra, põe aí, Diego. A operação reuniu 60 efetivos entre policiais civis e militares. Foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e um calibre 32. Munições, ácido bórico utilizado na preparação de drogas, celulares, balança de precisão, 130 pedras de craque e até mesmo uma máquina de cartão de crédito, que possivelmente era utilizada na comercialização de drogas. Hoje nós cumprimos 10 mandados de busca e apreensão e dois de prisão, sendo que esses mandados foram cumpridos nos bairros Fé e Raça, no Amaral, Basileia, que culminou na prisão de três indivíduos no bairro Fé e Raça, os três portando armas de fogo. A operação é um desdobramento da prisão de Vitinho, um dos traficantes mais procurados e mais perigosos do bairro Alto Amarelo, aqui em Cachoeiro. Vitinho tem vários mandados de prisão em aberto por roubo, tráfico de drogas e homicídios. Ele fugiu da penitenciária de Vila Velha em setembro de 2013 e estava escondido na favela do Lixo, na Vila Ideal, no Rio de Janeiro. Vitor Salles Vieira Vulgo Vitinho está preso no Rio de Janeiro e espera a posição da Justiça para ser transferido e responder os crimes aqui no Espírito Santo. A lista de mandados de prisão em aberto para ele impressionam. Esse indivíduo ele conta com oito mandados de prisão em aberto, esse indivíduo ele é foragido da PEVV2 desde agosto de 2013 e ele está envolvido com esses mandados em homicídios e tráfico de entorpecentes e por roubo. Outro traficante preso foi Genilson Barbosa dos Santos Póvoa, de 25 anos, residente do bairro Basileia, em Cachoeiro. Segundo a polícia, Genilson e Vitinho trabalhavam juntos. O curioso foi a retenção desse veículo, que estava em posse de Genilson. Nele o traficante estava acompanhado de outras quatro pessoas. Segundo ele, o veículo pertence a seu patrão. Esse Genilson, a prisão ocorreu no bairro Basileia, ele foi pego ali com entorpecente, pedras de craque, já preparadas para a venda e um outro ainda a ser manipulada. De forma que Genilson, ele era o responsável ali para abastecer esses locais. Então, com a prisão desses indivíduos, nós acreditamos que nós desbaratamos aí uma quadrilha. Os trabalhos duraram toda a madrugada. Uma operação conjunta que, segundo o delegado, teve o sucesso esperado e o sentimento de dever cumprido com a sociedade. Sim, é gratificante, né? Até porque já foram três meses aí de investigação. Então, a gente tem ali aquele sentimento de dever cumprido. Pelo menos para essa etapa, e já estamos, obviamente, já iniciando outros trabalhos aí, porque, infelizmente, a criminalidade não para. Graças ao trabalho aí, bem feito, de cada uma das partes, logramos êxito aí na realização das prisões aí, desses miliantes aí. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil e Militar, hein? Chegando junto da bandidagem aí, tirando de circulação a arma, que é um perigo enorme aí. Olha, serve aí o crime e, principalmente, levando aí para as grades aí o pessoal. E parabéns à operação. Gente, vamos falar agora do Espírito Santo, vamos falar da beleza do nosso litoral, mas, principalmente, da consciência ambiental. Além de admirar, além de curtir as praias, é preciso a gente também trazer para cada um de nós a responsabilidade em preservar, em cuidar desse paraíso que é o litoral capixaba. Vamos conferir nessa matéria muito bacana, produzida pela equipe de Linhares. O berço de tartarugas das espécies cabeçuda e da gigante ou de couro, ameaçadas de extinção. A base do Projeto Tamar fica na reserva biológica de comboios em regência litoral de Linhares. As ameaças ao ecossistema de restinga desta região colocam em risco a existência não só das espécies de tartarugas, mas de animais como a preguiça de coleira, o tamanduamirim e do ouriço caixeiro. O lixo, segundo os responsáveis pela ação, é o grande inimigo de todo esse ecossistema. Um dos grandes problemas nas praias, não só para as tartarugas marinhas, mas para todo o ecossistema, outros animais marinhos também, a vegetação de restinga, é o lixo, causa sérios impactos, é confundido como alimento por muitos animais marinhos como as tartarugas, ele encobre os corais, muitas vezes depositado no fundo dos oceanos, na praia ele impermeabiliza o solo, vegetação, então causa uma série de impactos. E além desse impacto do lixo, tem também a iluminação, a iluminação é outro impacto muito negativo para as tartarugas e também o ecossistema de restinga na praia, e a ocupação desordenada do litoral também, que vem crescendo cada vez mais e colocando em ameaça todo o ecossistema. Para piorar a situação, o incêndio na vegetação de restinga, ocorrido há cerca de 15 dias, destruiu vários hectares da reserva biológica de comboios. Recentemente houve um incêndio aí, isso acontece em outras áreas também, principalmente em período de verão. Por isso, pela questão do lixo, essa questão de atitudes mais conscientes, que o projeto Tamar, ele desenvolve durante todo o ano um programa de educação ambiental, mas principalmente no verão, o programa Nossa Praia é a Vida, para mostrar um pouco para as pessoas, um programa de sensibilização, para tocar nas pessoas, fazer com que as pessoas despertem, para essa consciência da importância desse ecossistema de restinga, o ambiente marinho, e de usufruir disso de uma forma mais responsável, mais cidadã. A base do projeto Tamar em Regência recebe dezenas de turistas todos os dias. Gente de várias partes do país e até do exterior. É a terceira vez que este americano visita o local. Para ele, as campanhas de preservação são fundamentais. Super importante. Essa é a terceira vez, ir para cá, mostrar para os meninos, para a família e tudo. Eu acho super importante esse projeto que ele está fazendo. Bom, você como americano, claro, lá no seu país também tem outros ecossistemas bem diferentes, mas o que você acha desse ecossistema aqui brasileiro, dessa região litorânea capixaba? Não, é bem parecido a alguns lugares como Flórida, tudo, eles também fazem o mesmo trabalho, mas aqui é super importante para essa raça do tartaruga mesmo. Acho muito bom, porque é horrível deixar lixo nas praias, principalmente onde tem as tartaruguinhas e projetos de conservação ambiental. As ações do Nossa Praia à Vida acontecem aos sábados e domingos durante todo o verão nas praias de povoação e regência. Nas tendas instaladas na praia, o visitante tem acesso a informação sobre as tartarugas e toda a fauna marinha, além de conhecer um pouco sobre a reserva biológica de comboios. Palavra de Honra volta amanhã às 6 da tarde. Agora é hora de inovação com Carlos Torinho. Esta é Record News, a líder em notícias.